Olá, boa tarde! Olha eu correr aqui. Sabe o que a gente vai fazer agora? Nós vamos passar em Gênova, aonde caiu aquele grande viaduto há uns dois anos atrás, que morreu muita gente. O viaduto já está quase pronto, quase, quase, quase. E nós vamos passar lá agora de dia e eu vou filmar para mostrar para vocês. Ó, já estamos entrando no turno. Vão virar de frente que é para a gente ver aonde é que a gente vai passar. E para vocês conseguirem ver o viaduto que já está quase pronto. Eu achei que eles fizeram até bem rápido, né? Foi uma obra, uma obra bem grande. Então vamos lá ver. Aqui é assim, ó, os viadutos, olha as casinhas lá embaixo. É cada um mais alto que o outro. E ali na frente é onde tem, tá vendo ali o placar? Tá dizendo que tá fechado, né? Foi onde caiu aquele viaduto grande, morreu muita gente. Mas, então, tá vendo? Eu tenho vindo agora aqui, conduzindo. Tá em obras em todos os túneis. Direto, 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 direto. E o viaduto já está bem adiantado. Então aqui vai assim, ó. É um túnel, uma obra, né? Nós. E muitas, muitas, muitas obras. Graças a Deus, né? Que eles estão consertando, né? Ó, o outro túnel ali. Então eu vou tentar mostrar agora na hora que a gente for passar ali, tá bom? Nós aqui vamos ter que sair para a cidade de Genoa, direcionada ao porto. Não é? Tem que fazer uma voltinha bem grande aí. Ou subir, quem vai para Milão, mas aí aumenta a 80 quilômetros. A volta que a gente tem que fazer. Aí a gente vai passar aqui por dentro da cidade aqui e eu vou mostrar para vocês. O negócio não é bonito não, tá? Não é nada de bonito que vocês vão ver, não. Fique esperando aí que vocês vão ver. E aqui é assim, a gente vai andando muito por debaixo. A cidade tá aqui em cima. Desses túneis velho feio aqui. Tão bonito que eles não pintaram? Tá bom? Já saímos da estrada que nós tínhamos que sair. Vamos ver aqui. Já, já a gente vai ver o veaduto que caiu. Ver o que caiu, não. Aonde caiu, né? Tá aqui, ó. Eu vou até baixar o vidro. Vai ficar com barulho, mas eu acho que a filmagem fica melhor. A cidade vai tudo que possível. Pensei que tinha mais trânsito por aqui. Aqui já as casas. Ele tá mais ali ao fundo. Vou dar uma pausazinha. Nós já estamos chegando no lugar que a gente deu, ó. Aquela placa que tá verde, nós subiríamos pra ali, né? Mas, ó. Trato que use. Tá fechado. Olha que nojeira. Olha que trem feio. Olha pra isso que trem feio. Cheio de remédio. Tá feio, não tá? Olha que horror. Trem feio. Tá vendo? Lá ali tem uma ponta, mas eles não vão conseguir ver. Vou ver daqui agora. Pera aí. Aqui, ó. Olha os guindaches ali, ó. Tá vendo? Ali, ó. Tá lá, ó. A ponte nova lá, ó. Aquele veiaduto lá, ó. Todinho, ó. Ali ao fundo, ó. Tá vendo? Aquele ali já é o veiaduto novo. Aqui, ó. As obras. Olha aí, ó. Esse aí é o que caiu, ó. Olha ele novinho aí já, ó. Todo pronto. Ó, entrou aqui uns... Eu vou ver se quando eu saí lá de baixo, olha. Pela tela, ainda dava pra ver. Deixa eu ver daqui. Deixa eu filmar pra trás. Olha aí, ó. Toda a obra do veiaduto novo que caiu. Quer dizer, o veiaduto novo que estão fazendo onde caiu aquele, né? Mas... Eles estão com muita manutenção aqui na Itália. Eles estão fazendo manutenção em todas as pontes, veaduto. Depois desse grande, caiu mais um, né? Caiu um pequenininho ali, um pedaço de terra ali. Mas foi coisa pouca. Agora eu vou mostrar pra vocês que nós vamos descer ali na beirada do porto. Né? Porto, sabe o que é porto, né? Difícil achar um porto limpo. Asseadinho. Mas nós vamos dar uma voltinha ali por baixo. Vou mostrar pra vocês. Mas olha, vai fazer o quê? Dois horas que caiu aquele veiaduto? Acho que não sei. Vou ver quanto tempo foi que caiu. Vai ser agora baixo também. Não vem aqui. Vou dar uma pausinha aqui. Até a gente chegar lá embaixo. Vamos ver se eu achar baixo. Olha aqui. A galeria tá mais bonitinha, né? Aqui. Diminuir aqui. Pra vocês verem melhor. Essa é a cidade de Gênova. Um dos portos mais velho. Essa é a cidade de Gênova. Antiga lá ao fundo. E a gente tem que vir aqui, por causa do veiaduto que caiu, né? O porto tá lá ao fundo. Nós agora vamos para... Nós vamos para a 20 mil e a Alessandria. Sim, mas o problema é que tu... Ninguém. Vai, 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 vai. Passamos mesmo no centro da cidade. Os navios estão ali. Os meus quinta-avós, quando saíram da Itália para ir para o Brasil, eles saíram desse porto aqui, em 1882, 85. Acho que foi 85. É. 85. Foram para o Brasil de navio. Tá visto. Gastaram três meses. Tá verde. Vamos embora. Aqui não tem ninguém, não. Se quiser encostar, pode encostar. Aqui é um dirigindo e o outro de copiloto. Vamos embora. Então, passando aqui pela cidade. Porto tá aí, navios, etc e tal. Tá bem tranquilo aqui o trânsito. Deixa eu dar uma pausinha aqui para não ficar grande demais. Olha o tanto de container. Jesus, será que veio tudo da China? Ah, crendo. Olha o rio. Não tem água não. Tá seco. E a ponte nova tá lá, ó. Quase pronta, ó. Lá ao fundo você vê, ó. A gente fala ponte, mas é o veaduto. Também tem um... Ele passa um pedacinho de rio também, né? Mas é um veaduto bem grande. Olha. GPS tá louco, né? Por quê? Coitadinho. Comboio. Que cidade. Tudo aqui se é o porto ainda ali, ó. Tudo porto. E nós já vamos deixar a cidade. E já vamos voltar para a autoestrada. A cidade tá ali, ó. Bem grande, Gênero. Cidade muito grande. Também só esse porto aqui sustenta, né? Voltar pra só um movimento de velocidade. Já vamos voltar para a autoestrada. Olha, já estamos saindo. Tá vendo? Aí, ó. E o veaduto já ficou para trás. Cidade. E agora o que continua aqui, ó. Túneis e veadutos. Túneis e veadutos. Tá, pessoal? Nós vamos ficar por aqui com esse vídeo. Espero que vocês gostem. Saber que o veaduto já está quase pronto. E... Deixa aquele joinha aí. Se gostou aí do que eu te mostrei. Se inscreve no canal se não tá inscrito. E vem acompanhando nós até a próxima viagem. Ou até o próximo vídeo. Porque tem vez que eu faço dois vídeos de uma viagem. Três. Conforme o que tiver para mostrar, né? Tchau. Tchau.